Sexto! E o decreto animal em homenagem a Lê Oliveira, o mito chegou! Então hoje você pode me chamar de Ornitorrinco e deixar eu chafurdar no seu riacho. Porque eu não sou gato de telhado, mas essa noite eu vou acordar os vizinhos. Então me chama de Carrapato e deixa eu grudar em você. Afinal de contas eu não sou topeira, mas hoje eu vou pra dentro do buraco. Então vem com o bonde da nova formação da Liga Animal, com Carlo Colorni, Marcos Farah, Vitor Basílio, a nossa nova contratação pesadíssima, Rafael Fortino, eu e ele. Animalha! É ele mesmo.